Ó a Melinda fazendo a unha Tô fazendo a unha, papai É Faz toda semana com a vovó A mamãe tava na frente Só que aí a Melinda foi E falou que a prioridade era dela Agora a mamãe tá ali Com a mãozinha esperando Deixa eu ver esse negócio feitinho Ela vem fazer a unha junto com a mamãe Mamãe marca o horário Tá fazendo a unha, bebê? É, é chegada Mamãe marca o horário Faz toda semana com a vovó Então dá beijo, então Manda beijo, seu Tchau Manda beijo Bye, bye Bye, bye